Olá, cheguei com um bucho cheio de sopa. Tomei tanta sopa que vocês não têm nem noção. E tava maravilhosa. Viu aí? Vai esquentar a toquinha. Gente, tá 10 graus. 10 graus. De meia nos pés, calça comprida de veludo. Aqueles veludo grosso. Tipo a malha, tipo a malha. Esse tá pra anotar. Né? Blusinha de lã toda quentinha. É... Vou falar agora da Raia Almeida. Sim. Vocês viram minha toquinha? Joia, né? Bem quentinha, gente. Bem quentinha. Gente, vou falar da Raia Almeida. Vocês lembram que há uns 15, 20 dias atrás, eu estive aqui fazendo um vídeo, sim, da Raia Almeida. Que ela arrumou um vendedor de desinfetante. Arrumou aquele homem e já botou dentro de casa, já achando assim, que era a última Coca-Cola do deserto, né? Aí, veio com mentira, dizer que conhecia o rapaz das antigas, de adolescente. Hoje, ela falou no vídeo que ela mentiu, né? Ela mentiu. Daí, eu cheguei aqui pra vocês e falei. Isso aí vai dar, vai aplicar uma nela. Vai aplicar. Pois bem, dito e feito, macaca velha sou eu. Eu enxergo, minha filha, as coisas erradas assim, ó, de longe. De longe, não é querendo ser a sabichona, é a experiência de vida, gente. A experiência de vida, você que é mãe, que tem a minha idade, ou mesmo que tenha menos do que eu, se você tem filha adolescente, e você pressente que alguma coisa vai acontecer, você, a gente sente, a gente, a gente, né? Então, eu já tava percebendo o que ia acontecer. Ela apresentou o cara aqui na plataforma, pra todo mundo conhecer, pra todo mundo ver, que era o amor da vida dela. Eu disse que aquilo ali não ia dar certo. O que que aconteceu? Ela já foi abrindo pra ele, quanto é que ela ia receber, quanto que ela ia ganhar, quanto que no dia 26 já ia entrar uma grana boa na conta dela, né? Outra coisa errada que ela fez, é, vai no mercado pra mim, tá aqui meu cartão. A senha é tal, deu a senha pro cara, A senha do cartão do banco, de onde ela vai receber, tá recebendo o dinheiro do AdSense, e o cartão do Bolsa Família, né? Então, aí ela falou pra ele, que no dia 26 ia entrar uma grana preta. Ela falou o tanto. Gente, pelo que ela pagou, ela deu, ela fez três transferências, que ela comprou, dia 4, ela comprou a casa dela, né? Ela fez três transferências, ela mostrou, fez uma transferência de 90 mil reais, uma transferência de 15 mil, e a outra transferência de 95 mil, quer dizer, 9,9 são 18, 200 mil reais, certo? 200 mil reais. Ela falou, com certeza, pro cara que ia entrar essa grana, e o cara já, né, já ficou de... Aí ela disse que tinha dito pro cara que ia comprar uma moto pra eles, né? Pra eles passear, pra dar bandinha, pra dar voltinha. E o cara já ficou, né, se achando a última bolacha do pacote. Isso que, antes ele já tinha dito que não ia deixar de ver a filha dela, a filha dele, por causa de mulher, né? Mas ele pegou a ex dele, que é mãe da filha dele, levou na casa de uma tia da Raia Almeida. Ora, se o cara tá com a Raia Almeida, interessado no que a Raia Almeida ia ganhar, o que que ele tinha que levar a ex dele na casa da família da Raia Almeida? Por quê? Qual o interesse? Eu não sei, por aí se vê que o cara é meio louco da cabeça, né? Aí tá, um dia antes, eles tinham ido na casa dos parentes da Raia Almeida. A Raia Almeida falou pra tia dela, pro tio dela lá, que tava sem dinheiro, um deles lá deu, o avô, deu cem reais pra Raia. A Raia pegou e guardou na bolsa. E foi bater papo lá fora. Agora, nisso, um tio dela entra dentro de casa e pegou no flagra o tal do namorado escacavilhando a bolsa da Raia Almeida pra pegar o dinheiro. Sim, não conseguiu, já ficou todo errado. Tá, foi a Raia com as crianças e o cara tudo pra casa da Raia Almeida. Chegando lá, a Raia disse que tava muito cansada e foi dormir, mas que pegou o celular e a carteira dela e botou em cima do micro-ondas. Quando ela acordou, tipo 11 horas da noite, ela disse que não ia cozinhar, porque já era muito tarde pra ir pra cozinhar, então que ela ia comprar hot dog pro pessoal tudinho. Mas quando ela pegou a carteira dela, cadê os cartão? Cadê os cartão? Cadê o cartão? Vamos procurar os cartões? Diz que o cara procurando o cartão lá por debaixo. Ai, porque foi as crianças que pegam. Ai, que problema. Ai, cadê os cartões? Nisso, um tio dela chegou e ela já pediu esse tio e já pediu as primas dela pra irem atrás porque podia ter perdido no meio da rua. Ela disse que quando desceu a escada, ela olhou pra um lado, olhou pro outro, não viu nada. E foram procurar. Passando-se um tempo, ela voltou. Quando ela voltou, e o cara, o namorado, ficou em casa. Em vez de ter ido lá ajudar a procurar o tal do cartão, ele ficou em casa. Ele disse que ficou em casa cuidando das crianças. Que quando a Raia voltou, o cartão do banco onde vinha a grana, tava onde? Bem na entrada. No pé da escada. Ela disse que quando desceu a escadaria, ela ficou olhando, procurando do lado e do outro, do lado e do outro, e nada. Quando ela voltou, tava lá o cartão, né? E aí, cadê o outro cartão? Não sei como ela viu. O outro cartão foi jogado em cima da casa da vizinha, ou sei lá de quem. Tá lá. Tá lá pra vocês verem. Daí, gente, resultado. O cara tinha roubado os dois cartões. Ele roubou o cartão dela, era dia 25, e no dia 26 ia entrar o dinheiro na conta dela. O cara ia se encher da grana. Ia se encher da grana. Não é isso? E aí, quando eu falo, pegam os machos pelados, qualquer porcaria que vem na rua, bota dentro de casa, acha que tá fazendo um negócio muito bom, não é isso? Que ela já veio de uma situação que todo mundo sabe, que ela apanhava, que ela era massacrada, que ela passava... Ela veio do lixo, né? Aí tá ali, ó, tá bem, graças a Deus. Aí me bota, me arranja uma porcaria na rua e me bota dentro de casa. Um cara cheio de complicação, né? Quer dizer, e o cara ainda foi atrás de comprar a casa com ela. Ela disse que ainda bem que a casa que ele gostou não deu certo, né? Mas dia 4 ela já comprou a casa dela, já pagou a casa dela. Acho que essa semana agora ela já deve tá se mudando. Que isso aí, gente, sirva de lição pra essa menina Ra Almeida. Olhe, eu sei que você vai ver esse vídeo porque o seu nome vai tá aí rolando. Seu nome vai tá lá na texta e vai cair bem direitinho em você. Vê se quando tu for arrumar um nome, não diz tua senha, não conta o quanto tu ganha, não conta o que é que tu vai fazer com teu dinheiro, não enche homem de presente. Que homem, quando você começa a encher muito, outra coisa errada que tu falou, tu falou pra todo mundo ouvir no último vídeo que tu botou há 3, 4 horas atrás, que o que tu ganha dava muito bem pra tu sustentar o marido e as crianças. Pô, mulher, que mulher desvalorizada é essa? É por isso que todo mundo aqui, gordinha linda, várias e vários youtubers aí, mete o pau em vocês, porque vocês tem mania de botar macho dentro de casa pra sustentar, porque trabalha no YouTube. Aí vocês mesmo botam os machos tudo a perder. Bota o cabo pra trabalhar, não interessa se ganha um salário mínimo, se ganha 10 reais, 20 reais por dia, não interessa, não interessa estar trabalhando. Vocês parem de ser trouxa, de estar querendo sustentar homem com dinheiro de YouTube. Isso não é negócio pra ninguém, não. Isso não é negócio pra ninguém, não. Outra coisa, procura botar essa casa no nome dos teus filhos, porque na hora que tu arranjar um macho, ele não vai querer dizer que a casa também é dele. Tá? Nunca diga, nunca mais dê sua senha pra ninguém. Senha de cartão não se dá. Meu marido, ele tem a minha, porque é meu marido. Quase 30 anos junto. O que é dele é meu, o que é meu é dele. 30 anos, não é tu achar qualquer porcaria na rua e já dar a senha do teu cartão, dizer quanto é que tu ganha, dizer que tu pode sustentar. Ô, mulher, te dá valor. Te dá valor. Procura uma coisa que preste, procura uma coisa que tenha algum valor na vida. Agora, tu pegou o primeiro que apareceu na tua frente. Mulher, está aí que tu achou nele, tu arranja em qualquer lugar. Precisa nem que tu te juntar. Tu dá uma, sabe, meu anjo, voltinha por aí, te satisfaz, vai embora pra tua casa e deixa pra lá. Te apega não. E se tu te apegar, não dá senha do teu cartão, não diz quanto é que tu ganha. E já diz, a casa, essa casa é minha, é minha porque eu moro nela, mas está no nome dos meus filhos. Pra ninguém querer se fazer de novo. É isso aí, gente. tomara que dessa vez ela tenha aprendido a lição. Quase foi roubada, né? Claro que ela não ia ser porque tem a segurança do banco, tem sei lá o quê, né? Mas ela quase, ela foi roubada assim porque ele roubou os dois cartões dela. Se não fosse ela ter se apavorado junto com a família, ele talvez teria tirado o dinheiro dela no outro dia, né? Feito uma transferência, mas é tão burro que se ele fosse lá pra tirar, muito dinheiro, o próprio gerente do banco ia desconfiar. E é isso aí. Ai, vê se da próxima vez tu acerta, mulher. Mais uma vez, não dá senha do teu banco pra ninguém. Não tem dinheiro pra mandar comprar vista, não dá teu cartão pra ninguém. Principalmente pra macho que tu não conhece. É isso aí, gente. Fui. Tô feliz porque uff, desabafei. Fui.